Livra-me ó Deus, apressa-te Senhor a ajudar-me, sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar-me a vida, retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína, retrocedam em desgraça os que zombam de mim, regozijem e alegrem-se em ti todos os que te buscam, digam sempre os que amam a tua salvação, como Deus é grande, quanto a mim sou pobre e necessitado, apressa-te ó Deus, tu és o meu socorro e o meu libertador, Senhor não te demores, Salmo 70.